Está adjudicada a obra de reabilitação do Cineteatro Narciso Ferreira de Ribadave. A Câmara Municipal adjudicou por 2 milhões e 700 mil euros a reabilitação do Cineteatro Narciso Ferreira, dando assim um passo decisivo na concretização de uma obra à muita esperada na Vila de Ribadave. Agora falta apenas o visto do Tribunal de Contas para que a reabilitação daquele espaço cultural avance no terreno. A fase seguinte é a fase do Tribunal de Contas, que esperamos que seja bem sucedida e breve. E, portanto, uma vez concluída essa fase, a obra vai começar do terreno. E, portanto, para muitos era uma miragem, para outros uma utopia. Muitos achavam que era uma mera promessa política, mas o que está a acontecer hoje é um sinal de que, de facto, é uma obra real, que vai acontecer, que está a cumprir uma das suas últimas etapas, e que, muito rapidamente, na realidade e no terreno, as pessoas, nomeadamente os ribadavenses, vão ser confrontadas com uma boa realidade. Tenho dito que é uma medida de contraciclo. Muitas coisas mais têm acontecido em Ribadave. E nós estamos a proporcionar uma coisa muito boa para Ribadave e para o seu futuro. A expectativa é que a obra possa arrancar no prazo de três meses e que fique concluída em meados de 2020. E, portanto, vamos lá, vamos lá, vamos lá.